Imagina que você e a sua família estão viajando na Austrália, sabe? Parece aquelas férias de família perfeita e decidem fazer um passeio para conhecer um pouco mais da cultura da região, principalmente os animais típicos que habitam ali como coalas, cangurus. E vocês vão conhecer a ilha holandesa, que é uma ilha particular. Para entrar nessa ilha, vocês precisam fazer o transporte por meio de uma balsa que é administrada pela família proprietária da ilha. E ao chegar lá, vocês percebem que os seus telefones não pegam de jeito algum sinal, ou seja, vocês ficam incomunicáveis com o continente. Se não bastasse somente este pequeno detalhe, vocês começam a reparar que aqueles habitantes da ilha são um pouco estranhos. E um acidente vai acontecer e você vai perceber que de um passeio feliz vai se tornar um grande pesadelo para a sua família e você só tem um único objetivo, salvar a sua vida, a sua família e escapar dessa ilha. E como você faria isso? Já que para entrar na ilha só tem um único meio que é a balsa. Se você quer saber como a Hutter fez, você vai precisar ler a ilha. Pois é, pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma resenha sem spoilers do mais novo lançamento do autor Adrian McKnight, que é o mesmo autor do livro A Corrente. E antes de mais nada, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, pois se você gosta de suspense, você veio ao canal certo, bem como me siga nas outras redes sociais. Mas todas elas estão como pets e livros. E caso você queira comprar este livro ou qualquer outra coisa no site da Amazon, o link está aqui na descrição. Agora chega de lenga-lenga e bora para essa resenha. No primeiro momento eu vou comentar para vocês sobre o que seria A Ilha, posteriormente qual foi a minha experiência de leitura e avaliação. Então podem assistir até o final, porque não tem spoilers mesmo. A Ilha foi o livro... Bom, pessoal, A Ilha foi o primeiro livro lido com o Clube Fuja. Para quem não sabe, o Clube Fuja é um clube onde lemos suspenses e mistérios da Editora Record. É totalmente gratuito, você pode entrar no grupo do Telegram. Vou ver se eu deixo aqui na descrição, mas vê e fica em Instagram da Editora. E lá no grupo do Telegram rola sorteios, brincadeiras, bem como as nossas leituras mensais. E este aqui foi um suspense que eu fiz a leitura no início de agosto e que eu gostei bastante e que vai ter como premissa a viagem de uma família. Essa família é composta pelo Tom, que é um médico extremamente renomado, ele tem seus 40 e poucos anos. Ele vai fazer um congresso de medicina lá na Austrália, onde é um dos convidados bem importantes para esse evento. E a sua família decide aproveitar esse congresso para então conhecer esse país e já fazer umas férias em família. Essa família também é composta então pelos filhos do Tom, que é a Olivia, de 14 anos, e o Owen, de 12 anos. Esses dois adolescentes. E faz mais ou menos um ano que a mãe deles veio a falecer. O Tom, ele recentemente se casou com uma outra mulher, ou seja, a madastra das crianças, que é a Hutter. Ela é uma jovem adulta de 24 anos, ela tem todo um futuro pela frente, ela começa esse relacionamento, mesmo contrariando algumas amigas, pois tem toda essa questão da diferença de idade, etc e tal. Só que ela realmente vê no Tom uma pessoa maravilhosa e que vai tornar a vida dela um porto seguro. Querendo ou não, ela vê muito essa questão de ter um lar, de ter estabilidade, e ela realmente gosta dele. Então, essa família vai conhecer a Austrália. Chegando na Austrália, esses dois adolescentes querem muito se aventurar e conhecer coisas mais típicas da região. Eles não acreditam que eles vão passar pela Austrália e não vão ter visto um coala, um canguru. E aí, em um desses passeios que eles decidem fazer, eles param ali, mais ou menos, onde tem um posto, bem como um lugar onde vende caldo de cana. Eles estão conversando isso, que queriam muito conhecer e visitar. E aí, dois homens e um carro, escutam essa conversa e falam que moram em uma ilha, que é a ilha holandesa, uma ilha particular. E eles falam que lá tem muitos cangurus e coalas, que é cheio desses animais. Só que pra entrar nessa ilha, eles teriam que pagar um valor até que alto, porque eles não fazem turismo por lá. É uma ilha particular mesmo. Nisso, o Tom, que é o pai da família, ele fica com o pé atrás, até porque é um valor extremamente alto que eles estão cobrando pra permitir a entrada deles nessa ilha. E ele quase não vai embarcar nessa. Só que outro casal, eles escutam essa conversa, são holandeses também, e aí eles decidem ir junto, daí eles vão dividir o valor, porque, gente, é um valor exorbitante, quase, sei lá, 600 a 900 dólares. Eu não me lembro muito bem. E daí eles decidem, então, dividir o valor, e aí cada um vai no seu carro e, pra entrar nessa ilha, precisa utilizar a balsa. Então, esses dois caras colocam essa família, essas duas famílias, na verdade, nessa balsa. Chegando nessa ilha, eles falam os lugares que eles não podem visitar e deixam bem claro que as pessoas que são moradoras de lá não gostam de turistas. Beleza, eles vão começar a fazer o turismo deles nessa ilha. Essa família começa a reparar que tem coisas estranhas nos moradores. A família percebe também que não tem sinal nos telefones, quando eles estão já na balsa, e o que é péssimo, porque eles não avisaram pra ninguém desse passeio. Muito menos vão conseguir avisar agora que já estão na balsa, indo pra ilha. E ao chegar na ilha, eles começam a conhecer os locais e tudo mais, um acidente vai acontecer. E aí, a partir desse acidente, fica uma grande questão do que os nossos personagens aqui, no caso do Tom e da Hush, que são os adultos, né, que são os responsáveis pelas crianças, irão fazer. Que decisões eles irão tomar? Porque, através desse acidente, o que era um desconforto, porque eles não estavam se sentindo tão confortáveis naquela ilha, vai virar uma grande tragédia, um grande pesadelo. E, aqui atrás, até, tá escrito assim, ó. Você não deveria ter trazido sua família para a ilha. Você não deveria ter dirigido em alta velocidade. Você não deveria ter tentado esconder o corpo. Você não deveria ter dito às crianças que poderia protegê-las. Agora, pode ser que você nunca mais volte pra casa. Então, a partir desse acidente, essa família vai se ver em um grande dilema e vai entrar no modo sobrevivência. Eles só têm um único objetivo, conseguirem sair dessa ilha e se salvar do clã O'Neils, que são os donos dessa ilha holandesa. E vai virar uma grande caçada mortal. E a gente vai vendo o que a nossa personagem, que é a Hutter, vai fazer para ela sobreviver, bem como salvar aquelas crianças que nem gostam delas. E, gente, este livro tem uma pegada muito pânico na floresta, tem essa coisa, assim, de sobrevivência, essa questão da ação. É plot atrás de plot. A gente fica apreensivo o tempo todo. E a gente vai vendo eles nessa grande fuga e busca pela sobrevivência. Gente, essa é a grande premissa de A Ilha. Eu não li o outro livro do autor de A Corrente. Só posso dizer para vocês que, para mim, foi uma experiência surreal. Este livro aqui eu ganhei da editora Record porque eu queria muito estar conhecendo. Eu achei a premissa muito envolvente. E eu estou participando do Clube Fuja. E o que eu posso dizer para vocês é que eu li praticamente esse livro de um dia para o outro. Eu comecei a gravar um vlog para vocês que eu estava muito surtada. Surto atrás de surto. No entanto, eu perdi os arquivos. Aí, óbvio, que eu não ia deixar de trazer uma resenha para vocês. Porque só pela quantidade de marcações vocês podem reparar o quanto eu fiquei surtada. Para algumas pessoas pode ser um pouco, assim, diferente. Não diria que tenha, assim, um suspense psicológico. É mais aquele suspense mesmo de ação, de sobrevivência, de você tentar realmente sobreviver em um lugar que você não conhece. E a ilha é um lugar bem inóspito. Tem realmente umas... Tem uma floresta ali dentro, né? Então, eles vão ter que se ver sem comida, sem água, escapando dessa família, se escondendo. Como é que eles vão sobreviver aos animais dessa ilha, bem como é a família. Então, até aqui fala, ó, quando sua família está em perigo, você é capaz de qualquer coisa. E pra mim, uma das minhas personagens favoritas do ano vai ser a Hutter, que é a personagem principal desse livro. Ela é o sinônimo de você é foda. Essa mulher é, tipo assim, incrível. E, bom, pessoal, qual foi a minha experiência de leitura? Eu achei que foi um livro devorável, foi extremamente fluido, rápido. Muitos sentimentos foram, é, muitos sentimentos eu tive durante essa leitura. É, nos momentos que a gente vê o quanto eles estão com sede, eu sentia sede, eu não me cansava de beber água. Todo esse momento de tensão e clímax que o autor traz a essa história, eu senti. Logo no início a gente é apresentado em uma cena que a gente vai ver lá no futuro, onde tem muita tensão, então não tem como. Eu fiquei realmente presa do início ao fim e eu dei cinco estrelas e favoritei. O final não foi um dos melhores finais no meu ponto de vista, mas eu acho que condiz muito com que a história não me envolveu, por isso que eu não diminui nenhuma estrela, porque eu realmente achei que tinha coisas que realmente acontecem e poderia acontecer na realidade, sabe? Então eu realmente embarquei na aventura e eu gostei do final. Não foi o que eu esperava, mas me surpreendeu bastante. Gente, é um livro que realmente tem algumas cenas bem difíceis e descritivas e violentas, então esse é um livro um pouco mais violento do que o comum. aqui tem uma pegada meio, vamos dizer assim, essa vibe que eu falei pra vocês desses filmes mais antigos de Pânico na Floresta, que é essa questão assim de ter pessoas monstruosas, pessoas que podem e são capazes de fazer coisas absurdas, atos extremamente violentos, são pessoas assassinas, sabe? São pessoas que querem fazer justiça pelas próprias mãos, a gente vai ter essa família que não consegue se comunicar com o continente, que não conhece essa ilha, que vai ter que fugir querendo ou não dessa família que conhece todo o perímetro, eles vão criar planos pra sobreviver, coisas vão acontecer e você precisa ler este livro. Bom, gente, esse foi um dos suspensos que eu mais gostei que eu fiz de leitura em agosto, eu realmente fiz muitas marcações e eu não sei como é que é a escrita em relação do autor em A Corrente, eu sei que A Corrente é muito contraditório, tem muitas pessoas que gostam e outras nem tanto, mas A Ilha na minha experiência foi incrível e tem sim o meu selo de qualidade e eu super recomendo, principalmente se você gosta desses suspenses frenéticos, não aqueles que vão te deixar com medo, não aqueles que vão te fazer questionar aqueles suspenses psicológicos, mas sim aqueles que vão te deixar pilhada, sabe? Tipo, tu vai começar e tu vai querer devorar o livro porque é muito plot atrás de plot, incrível, amei, super recomendo e caso você queira comprar este livro aqui na descrição está o link e como eu comentei, ele faz parte do Clube Fuja e bora entrar para o Clube Fuja e ler outros lançamentos da editora Record. Essa foi a resenha de hoje espero que vocês tenham gostado caso vocês queiram entrar também para o clube de membros do canal só quero dizer que quem estava como membro no mês passado o e-book que foi sorteado entre eles foi deste livro aqui, lançamento a ilha então tem muitos benefícios com R$ 7,99 você participa de sorteios de e-books maratonas desafios desencalha enfim só benefício mesmo então bora ser membro do canal este foi o vídeo de hoje comenta aí se você já leu a ilha se você ficou instigado em ler se você já leu a corrente se gostou ou não e até o próximo vídeo tchau tchau